Música Tamo junto pessoal, olha eu aqui na roça de novo Rapaz, faz uma semana que eu postei vídeo do nosso canal Ó Marco, isso não pode acontecer, mas foi uma semana corrida demais Teve casamento do meu sobrinho, teve um monte de coisa para eu fazer também Amanhã, aniversário da minha esposa, enfim Bastante coisa para fazer, mas hoje, segunda-feira, iniciando nossa semana de trabalho Eu estou aqui na roça com os pedidos que eu tenho Esse aqui está com problema de mato aí na sua plantação de coentos, salsa Tem gente que passa até na cebolinha, mas eu não indico muito o afalon para a cebolinha não Eu particularmente não gosto, mas aqui ó, passa o afalon Afalon, mata a mata no coentos aí, você pode ter o seu coentos Tem vários vídeos no nosso canal explicando isso daí Nascido no limpo Eu sei que todo mundo tem problema aí com o mato Ó Marco, o coentos nem saiu, o mato está tomando de conta aqui ó Afalon ajuda muito na plantação de coentos Aqui está um ventinho, aqui para nós o ventinho está até bom Vamos lá O que eu tenho aqui na minha mão também, deixa eu deixar meu chapéu aqui São as mudas de cebolinha, ó É assim ó, que eu mando para vocês A cebolinha Pegar meu chapéu aqui, pô, o chapéu, eu estou com o cabelo grande, mas Estamos aí Assim ó, essa é uma muda de cebolinha aqui, está vendo? Como eu falo para todo mundo, isso aqui é uma muda, mas se você quiser você pode fazer dela Uma, duas, três ó Pode fazer isso daqui, três mudas Essa daqui vai para o Felipe Ele é lá numa cidadezinha do Paraná Felipe, está aqui o seu pedido já, já Eu estou postando ele no correio Estou aqui entre a plantação O único que faz de coentos E a plantação de couve-manteiga Couve-manteiga eu vou arrancar Mudas dela aqui, mas essas daqui já estão limpas Eu vou para um outro lugar que tem mudas de couve-manteiga Para tirar E vou gravar e mostrar para vocês E mostrar também um pouquinho do que fizeram aqui ó Uma plantaçãozinha de coentos no limpo Com couve plantada no meio dela, está vendo? Já tem cinco dias que plantou essa couve aqui Ela já pegou, já está firme, já está crescida, tá? E vou mostrar mais um pouco do meu dia de trabalho para vocês aqui, tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook Estamos no TikTok também, estamos sempre por aqui na roça Felipão, estamos juntos Já já estou encaminhando para o correio as suas mudas aí E também um abraço também para o Edson lá Que tem um pedido dele que eu vou mandar hoje também Vem com nós Olha o que eu falo para vocês aqui Que dá super, mas super certo mesmo É a plantação de couve, está vendo aqui ó No meio do coentos Aqui ó, qual foi a jogatina dessa plantação de coentos aqui? Planta, semeou o coentos Depois de uma semana Aplicou o rigrone O coentos Depois de doze dias Aqui na nossa região aqui A média é de doze a dez dias Para o coentos já estourar e nascer a folhinha Nasceu a folhinha Depois de dez dias da folhinha nascida Você pode aplicar o afalon Você vem com o afalon, aplica nele Ele vai matar todinho o mato Aplicou o afalon, depois você já pode vir ó Com as mudinhas de couve E plantar Quando você colher Esse coentos aqui ó Que já está praticamente no ponto de colher Vai vir nos canteirinhos A sua plantação de couve Você vai otimizar a sua roça Vai economizar tempo E dinheiro também né Automaticamente Que você chega aqui, você rega o coentos Já rega a couve e já fica tudo Daqui a pouco vai estar tudo assim ó Só couve E ali ó A cebolinha Aqui tem um canteirinho Acabaram de plantar Acabaram não né Já tem uns dias que plantou Ó como fica Planta um pouquinho deitado Depois ela pega a força Cresce Fica de pezinha E logo logo Vai estar aqui ó Igual Essa belezura aqui De plantação de cebolinha Que tem aqui ó Quer ter uma cebolinha Nascida aqui ó Tudo no limpo Tá vendo como o canteiro tá limpinho É um mato ou outro Eu tenho também O flumezinho Que a gente aplica aqui Na plantação de cebolinha Na descrição do nosso vídeo Tem o nosso contato Quer falar com nós Quer trocar ideia Experiência Chama lá que tamo junto Tamo aqui ó Na plantação De copa Segura aí Na plantação de couve-manteiga Aqui pra pegar Essas mudas aqui ó É essa A muda Que eu mando Pra vocês aí Umas Um pouco maior Outras um pouco menor Mas em média Desse tamanho aqui Tá vendo Eu ramo elas ó Direto aqui do pé Algumas Vocês podem ver ó Vem até com a raizinha Se você reparar Nessa muda Ela é pequena E já tem Um brotinho aqui ó No meio dela Daqui ó Você planta lá Não dou 15 dias Pra ela erguer E o brotinho aqui Já dá brotinho pra você Encher a sua roça aí De couve-manteiga Super indico Couve-manteiga pra você aí ó E eu tenho muda Me chama aí Que eu mando Pra qualquer lugar do Brasil Bora colher E eu tenho muda E eu tenho muda Sobre or probe-manteiga pra você Lань Quero L internship Matriba A CIDADE NO BRASIL 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 50 mudas Eu tenho aqui ó, é esse pacotão aqui De 50 mudas Que eu mando pra vocês, valeu? Esse foi o nosso vídeo de hoje Dessa segunda-feira Iniciando aí a nossa semana De trabalho, valeu gente! A CIDADE NO BRASIL